Olá pessoal, tudo bem? Estou eu aqui, Marcos Leão, todo de amarelo. Sabe por quê? Amarelo, prosperidade. O que eu mais quero em 2021, sabe o que é? Prosperidade. Aí quando a gente fala em prosperidade, as pessoas pensam logo assim, grana, muito dinheiro. Também, mas eu quero prosperidade na minha vida profissional, prosperidade na minha vida familiar, prosperidade na minha vida espiritual, prosperidade na minha vida íntima, prosperidade, robustez. A voz do além está aqui fazendo pose de alterofilista para dizer que... Ah, ele está me dizendo aqui que é medo único, né? Saúde, prosperidade na saúde, enfim, né? Em tudo que puder melhorar e olha que em tudo na minha vida tem possibilidade de melhorar e muito eu quero prosperidade. Amarelo, está vendo? Mundo espiritual, está ouvindo aí? Calunga, eu sei que vai passar mais um ano comigo, me aguentando. E aí eu vou contar para vocês uma história que, sabe o que aconteceu comigo? Ela tem duas partes, tá? Uma parte aconteceu num tempo bem longe dessas coisas de Natal e final de ano, mas o fim dela aconteceu nos primeiros meses de janeiro do ano, não me lembro mais. Enfim, eu trabalhava com coordenação de mocidade e nesse dia especial, a mocidade acontecia aos sábados à tarde. O grupo de jovens se reuniam sábado à tarde. E aí, nossa, eu estou embolando a língua hoje, então não se assustem não. E aí o que acontece? Eu fui convidado para uma festa, então eu pensei, bom, eu já vou arrumado para a festa, faço o meu trabalho que eu tenho que fazer com a mocidade e terminando a mocidade e eu vou para a minha festinha. E foi assim que eu fiz. E aí eu peguei carona com duas amigas minhas. Então eu fui atrás, toda arrumadinha, bonitinha, para a festa e as duas amigas na frente, uma dirigindo e a outra no banco de passageiros. Numa determinada, num determinado momento da viagem, eu comecei a perceber que o carro estava meio que andando, meio de lado, assim, aqui em Minas a gente fala assim, dando de lado, né? E aí eu percebi que o pneu havia furado. E aí, uma das meninas olhou para mim para trás, assim, eu já fui logo dizendo, se vocês acham que eu vou descer desse carro e trocar o pneu, vocês estão redondamente enganadas, porque eu não vou fazer isso. Estou limpinho, arrumadinho, perfumado, eu vou para a minha festa. Eu deixo vocês aqui e vou para a minha festa. Não, mas você não pode fazer isso conosco. Quem é que vai trocar, que não sei o quê? E o carro andando pequenininho. Aí, pequenininho, o carro andando devagar, né? Aí, quando eu olhei assim para frente, assim, para o meu lado direito, eu vi uma quadra de futebol com umas pessoas, assim, tomando uma cerveja à mesa e o jogo acontecendo lá dentro. Eu falei, para o carro ali do lado e pede aqueles gentis rapazes para trocar o pneu. E você, dentro desse carro, eu falei assim, eu, pode deixar que eu me viro. Aí, elas desceram, assim, mais brancas do que cera, né? E chegaram perto dos meninos lá, pediram para trocar o pneu e os meninos vieram trocar o pneu, solícitos, aquela coisa toda. Duas mulheres, né? E senhoras já também. Mas só que quando eles chegaram perto do carro, o carro não tinha aqueles vidros escuros, né? Era tudo vidro claro. Eles olharam lá para dentro do carro e me viram lá, sentado, bonitinho, arrumadinho, né? E um deles virou assim, ah, e esse negão aí dentro desse carro? Por que ele não troca? Aí, eu olhei para eles, assim, com aquela cara, sabe aquela cara do gatinho do Shrek? Do gato de botas? Olhei para eles com aquela cara e falei assim, olha, eu bem que desejaria, mas eu estou impossibilitado de descer desse carro. E ele, por quê? Por quê? Porque vocês talvez não tenham percebido, mas eu sou paraplégico. Eu não posso sair daqui de dentro. E as meninas, assim, é agora que nós vamos morrer. Aí, não, desculpa, desculpa aí, foi mal, foi mal, assim, tá, obrigado. Obrigado. E aí, trocaram o pneu, pronto. E eu todo feliz, que eu tinha engalobado aquele monte de gente, né? E as meninas, nossa, você vai ver, você vai pagar. A outra já exortando a lei de causa e efeito, e tudo, que eu vou nascer na outra vida paraplégico, enfim. Pronto, acabou, fui para a minha festa, pronto. Bom, passaram-se anos, passaram uns 4, 5 anos ou mais, e essa é a segunda parte, que já é agora, nos primeiros meses, nos primeiros dias do mês de janeiro. Me convidaram para ir para um sítio, e aí, falou só que vai ter que ter dois carros, então você vai dirigindo um, e você vai me seguindo, né, porque você não sabe onde é, até a gente chegar no sítio. Ótimo, fomos, né, e fomos para o sítio, aquela coisa toda, acabou o final de semana, voltando para Belo Horizonte, é aí que está o negócio. Aí, estou eu voltando, eu dirigindo o carro, duas meninas atrás comigo, e seguindo o carro da minha amiga de novo, que eu não sabia voltar. Pronto. E aí, chega uma determinada hora, passa por nós um carro, igualzinho o meu, na mesma cor, o mesmo modelo, sinaliza para mim, dizendo que o meu pneu está furado. E aí, segue em frente, e aí, quando ele seguiu em frente, eu falei assim, você podia, por favor, então, pegar essas duas meninas aqui e colocar, tem um carro aqui na frente? Ele falou, tá, e foi. E eu fiquei sozinho. Aí, gente, a burrada que eu fiz foi essa. Fiquei sozinho, no meio do mato, com o pneu furado, e para piorar, caiu uma chuva, uma chuva, daquelas assim, tem sol, não tem mais sol. E eu falei, Jesus amado, o que eu faço? Tenho que trocar esse pneu, assim, onde é que fica esse pneu? E eu procurando, procurando manual, e a chuva caindo, e lama, lama, aquela estrada de terra, aquela confusão. Então, nisso, minha amiga foi embora, né, vazou, eu fiquei sozinho, chovendo. Aí, achei o tal do estepe, que ficava dentro do porta-malas, debaixo de um fundo falso, tá, maravilha. Macaco, aquele negócio, como é que coloca esse macaco? Aí, tá, coloca, bum, carro caía, bum, carro caía, bum, escorregava, que não sei o quê. Parou de chover, eu falei, graças a Deus. Aí, nisso, vem, é, é, eu consigo trocar os pneus, tudo direitinho, o pneu que furou, arranca o carro, o carro derrapando na lama, eu todo sujo, o carro começa a andar e começa a fazer um barulho. Clac, 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 clac. Falei, ai, senhor, o que que é isso? Abri a porta do carro, quando eu abri a porta do carro, pô, chuva. Falei, não, vocês estão de sacanagem comigo. Todo enlameçado, aquela coisa, e tome chuva, e tome chuva, e tome chuva. Pronto. Aí, entrei pra dentro do carro, já comecei a chorar, celular não funcionava, enfim, parou a chuva. Eu tô assim, o que que tá acontecendo com esse carro? Aí, nisso, eu vi descendo um cara, uma pessoa, gente. Aquilo era um anjo de luz, aquilo veio dos mundos espirituais, só pode ter sido, materializou ali, que virou um sofrimento do maracão, tá demais. Descendo assim, estradinho, passou perto de mim, e perguntou, o que que aconteceu? Aí, aquela cantinela, eu valorizando o fato, pra ver se ele trocava pra mim o pneu, mas, pelo que eu vi, ele tava de bermuda branca, aquela coisinha toda, ele não ia trocar. Ele falou assim, mas por que que você não levou na oficina? Eu olhei pra cara dele, assim, que oficina? Essa que tá aqui na sua frente. Eu falei, não! Não, não, não! Ele já tava pulando na lama, sabe, dando um ataque histérico. Falei, que oficina? Essa que tá aqui, do seu João, seu sei lá o quê. Gente, a cinco metros de mim, dez metros de mim, tinha uma oficina, no meio daquele mato, daquela selva. Tinha uma oficina, vocês acreditam? E aí, eu fui até a oficina, se eu tivesse andado a pé, eu não tinha tomado aquela chupa toda. O cara foi, arrumou, viu que eu tinha feito um negócio errado, ele falou, ainda bem que você não foi pra estrada, porque tinha no lado, não sei o quê, do freio, um tambor de freio, você ia ficar só com três freios, sei lá. Enfim, ajustou e eu entrei dentro do carro. Quando eu entrei dentro do carro, já mais calmo, eu vi o estado do interior do carro. Tinha lama pra tudo quanto era lado, porque eu peguei lama, chuva, eu entrava dentro do carro, mexia no trem, ia pegando o volante, o carro tava imundo. Saí, quando eu saio, saio na estrada de terra, entro na estrada de asfalto e falei, ah, as meninas já foram embora mesmo, eu vou seguindo as placas aqui. Aí, fui seguindo a placa, seguindo a placa, saí, cheguei em Belo Horizonte. Quando eu cheguei, tinha as minhas amigas esperando, né, quando elas viram o meu carro, assim, o que sobrou dele, né, porque só tinha barro pra tudo quanto é lado, elas começaram a chorar, eu pensei que você tinha morrido, e que não sei o quê, eu falei assim, quase, foi por pouco. Então, depois, pensando, eu falei assim, gente, realmente, o mundo espiritual, eles melhoraram, estão com GPS, eles estão com um setor de informática muito grande, porque aquela, aquela mentira que eu preguei lá na frente, pra não trocar um pneu, dizendo que eu era paraplégico, pra não me sujar e poder ir a festa todo bonitinho, caiu aqui, agora eu quero ver, se enganar quem, você vai ficar sozinho no meio do mato, eu vou mandar chuva e você vai ter que trocar esse pneu. Então, aprendam, tá, não se leva vantagem passando a perna nos outros. A vida sempre vai dizer pra lá, lá na frente pra você, toma, papudo. Tá aí a minha história. Sofri demais esse dia, nossa, enfim. Ai, tá, então vamos lá, vamos nos preparar para o nosso bate-papo com o Sr. Calunga, né? Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, graças a Deus, graças a Deus. Eu fico ouvindo essas histórias, e o Marcos conta, principalmente essa em especial, e eu fico, eu, Calunga, fico me pensando assim, o que eu fiz pra merecer um médium como esse? Porque tudo o que um médium não deve ter, ele tem. Eu acho que deve ser por isso, né, que na nossa convivência, eu tenho a possibilidade de acertar algumas arestas dele. Não que também eu não tenha lá as minhas coisas mal resolvidas, mas às vezes eu me pego pensando, né? Tem pessoas que dizem que os afins se atraem. Talvez seja isso. Mas o fato é que eu acho bastante interessante, e isso pode ser pra vocês aí que estão nos ouvindo uma tese pra análise e reflexão, é que a divindade não espera a perfeição de quem quer que seja, né? Mas aposta justamente naquelas coisas mais bem alicerçadas, nas boas qualidades, nas experiências adquiridas, em função de alguns erros e desatinos que se cometem. Então, eu acho que é por isso que nós estamos trabalhando junto, nós nos ajudando mutuamente. E nessa parceria de autoajuda, de ajuda mútua, né, nós temos alguns minutinhos, alguns instantes pra também ajudá-los a buscar novas alternativas, se assim for, do desejo de vocês, né? E na medida em que entenderem-se capazes pra operar essas transformações, que as façam, porque o benefício é extremamente amplo e é totalmente inquestionável. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Graças a Deus, Calunga. Nesse tema, né, de ano novo, tudo, normalmente as pessoas criam projeções, né, pro ano que vai vir e faz rituais e faz tudo pra que o ano novo seja melhor do que o anterior, né? Mas, quando chega no ano novo, as pessoas não conseguem realizar os seus sonhos ou fazer aquilo que esperava. Como sair desse ciclo mental, esse ciclo de pensamento, de prospectar algo e não realizar? Sim, é muito interessante, né? O que acontece com a maioria de vocês é que vocês realmente não fecham a porta. O ano antigo, o ano que vocês dizem que passou, ele continua predominante, principalmente se ele tiver aspectos negativistas, aspectos, aspectos não muito felizes em várias áreas que compõem a vida do indivíduo. Perdas, né, situações de conflito intenso, sentimento, sofrimento exacerbado, enfim, todas essas coisas, elas continuam preemente. Vocês não fecham essa porta, vocês não dão um passo adiante, vocês não rompem com essa egrégora. E o engraçado, o interessante, que sabiamente, sabe-se lá por que motivo, esses primeiros meses do ano, eles são como uma espécie de respiradouro, né? Porque existem, é um momento de mais elasticidade no que diz respeito à possibilidade de lazer, de menos compromisso com o trabalho, de uma perspectiva de arrumação, realmente, de várias questões que dizem respeito à vida. E algumas pessoas fazem isso, mas a grande maioria faz superficialmente. Viver durante um período no planeta Terra, ou em qualquer dimensão inerente à Terra, à nossa casa planetária, ela não tem apenas uma perspectiva de passar dos dias, né? O viver, ele vai muito além do levantar-se pela manhã, fazer as coisas que tem que fazer, e dar andamento às nossas responsabilidades, ao final do dia, retornar para casa e buscar o repouso físico. É muito mais do que isso. Porque nesses períodos, né, de movimento, de ação, de atitude, nós movimentamos uma força sem igual, que são as forças do nosso pensamento e das nossas emoções. E esses pensamentos e essas emoções, elas passam a constituir o que a gente chama de uma egrégora individual, de um hálito mental, de uma estrutura energética, que nós já tivemos condições de conversar aqui, alguns programas atrás, até de uma maneira mais ampla e mais expressiva. Mas ela começa a fazer parte da nossa individualidade, e começa a participar da nossa intimidade. da nossa intimidade emocional, da nossa intimidade psíquica, e o que é mais interessante, em alguns aspectos mais agravantes, é que ela vai buscando elementos que se... que se... sintonizam, afinizam com o estilo comportamental integral do indivíduo. Então, ao mesmo tempo em que a gente movimenta essas energias, no pensar, no reagir, no se posicionar, naquilo que nos é devido como responsabilidade no dia a dia, e esse movimento cria esse quanto energético, que repercute, que reverbera, e que vai se agregando, aliás, agregando não, que se torna uma ampliação do nosso corpo energético, ao mesmo tempo que isso acontece, e irradia para a ambientação onde a gente vive, e às vezes até extrapola para outros locais, dependendo da força dessa questão emocional e psíquica, ao mesmo tempo que isso acontece, ela também exerce um... o sentido de atração, atração de semelhantes, atração de afins, de forma que, na verdade, nós todos somos a composição daquilo que temos como indivíduo, como princípio único, criado em um determinado momento pela mente maior, por Deus, o nome que vocês queiram dar, mas também somos frutos de um monte de agremiações, de aglutinações, de emoções, sentimentos e pensamentos alheios que se afinizam conosco. Pois bem, se dentro dessa nossa dinâmica de dia a dia, que se estabelece durante um período, de um ano, já que a gente está falando de um ano novo, as nossas perspectivas de ação são diferentes, porque são, mas se elas têm um nível de qualidade e de particularidade muito semelhante, não há uma modificação expressiva naquele nosso comportamento, a gente entra num certo ritmo, e esse certo ritmo, ele cria em nós uma certa antipatia diante de uma necessidade de mudança. É o que a gente chama de zona de conforto, de um espaço, um espaço-tempo, um espaço psíquico, emocional, espiritual, energético, em que o indivíduo se sente bem, acolhido e não encontra nenhuma necessidade preemente de buscar algo novo. Ou seja, ele movimenta, 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 mas não faz absolutamente nada, apenas se cansa. Porque todos os movimentos estão dentro daquele ciclo de viciação, por assim dizer, aquele espaço que ele criou, adorna, porque existem ali cores e circunstâncias que geram prazer e alegria, e ao mesmo tempo desobrigam, conscientemente ou não, a buscar outros horizontes. Então, quando chega-se o início de um ano novo, a aura extrafísica, ela se encontra um tanto quanto renovada, em função, inclusive, das festividades, da maneira com que as pessoas se entregam a essa festividade. Solidariedade, fraternidade, sentimento de amor, de partilha, a caridade aumenta, a flora, as pessoas têm um olhar um tanto quanto mais interessado, as mazelas que são presentes na vida, 365 dias por ano, mas especificamente nesse período, elas se tornam mais visíveis, e mais visíveis, as pessoas mais sensibilizadas, vão em direção, ajudando com campanhas, com ações, enfim, tudo isso não são apenas atos materiais, mas são estímulos energéticos, que cria, então, que dá uma arejada, que limpa superficialmente o ambiente do planeta, por assim dizer, principalmente da coletividade que está entregue a esse tipo de festividade, das criações mentais infelizes, das egrégoras violentas, dos miasmas, das sujeiras psíquicas, das imundícias emocionais, a atmosfera psíquica fica mais arejada, mais leve, mais clara, mais solta, e aí, então, porque isso influencia o indivíduo, influencia a criatura, ela, então, tem um pequeno lampejo para, opa, eu vou fazer, eu vou tomar algumas atitudes para poder melhorar ainda mais essa minha relação, é minha para comigo mesmo, e aí, nascem os votos de mudança, né, e no ano que vem, eu vou fazer um regime, no ano que vem, eu vou parar de fumar, no ano que vem, eu vou fazer um curso, no ano que vem, eu vou arrumar uma namorada, um namorado, enfim, são todas essas coisas que a gente estabelece por uma perspectiva de um tempo novo em que a gente vai ter que entrar com uma possibilidade de renovação também nova. Ótimo! Mas sabe quando isso começa a enfraquecer? Quando começam a adentrar aí as crenças ritualísticas, né? Pular ondinhas, colocar caroço de determinada fruta na carteira, usar determinada cor de roupa, né, para poder fazer as coisas, a gente começa a terceirizar. Aí começamos a enfraquecer aquela proposta que começou a nascer de forma consciente ou não, devido à renovação do ambiente, de uma estrutura mais leve. A gente já começa a terceirizar, terceirizando, a gente começa a dar menos importância a atitude que a gente deva tomar. Então, eu vou vestir uma roupa com uma determinada cor, porque essa roupa vai substituir o meu esforço de ter uma característica de trabalho um tanto quanto mais adequada ao momento, à etapa que eu viva e tendo uma atitude mais adequada, profissional, mais atualizada, eu, obviamente, vou ter prosperidade financeira. Então, eu vou me esforçar menos no desejo de querer fazer um curso, me especializar, porque pelo simples fato de eu vestir uma camisa amarela, eu já irei atrair prosperidade. Prosperidade em várias áreas da minha vida, inclusive é profissional. Então, eu posso diminuir os meus esforços. Aliás, talvez, eu não precise fazer esforço nenhum, porque a simples atitude mental, já que existe uma frase que fala que o universo conspira a seu favor, então, é outro método de terceirizar uma ação renovadora. Então, já que o universo conspira, eu vou dar a ele uma possibilidade de me enxergar vestindo uma camisa bem amarela, porque ele vai ver dentro da minha crença que eu acredito que uma camisa de cor amarela atrai a prosperidade. E assim, eu aciono nas forças positivas do universo que irão conspirar a meu favor. Quando a gente começa a fazer essas terceiras ações, que não tem nada contra, desde que o indivíduo coloque ali o seu real valor, né, é uma questão cultural, é uma questão, não vou discutir, você se sente bem fazendo isso, faça, mas entenda que há mais para se fazer, há muito mais para se fazer, porque serão uma enormidade de outros dias que serão dias novos se você se fizer uma pessoa nova, se os seus valores, se as suas questões íntimas se tornarem questões novas, não adianta pôr remendo novo em pano velho, ele vai rasgar, então não adianta objetivar fazer coisas novas se você se mantém numa atitude mental, emocional, velha, antiga, arcaica, ultrapassada, de nada vai adiantar você passar o ano novo dos pés da cabeça de amarelo, pular não sei quantas ondinhas, mandar o barquinho para ir manjar com perfume barato, não vai resolver, o que vai resolver é sair dessa zona de conforto, romper com essa egrégora e fazer as coisas acontecerem dentro das condições que você tem, aí sim, no processo de reeducação, renovação, reestruturação, da sua maneira de pensar, da sua maneira de agir, as coisas vão começar a andar de forma favorável, quer emagrecer, por exemplo, ano que vem eu vou fazer um regime, vou entrar na academia, isso, aquilo, acolá, comece a fazer isso já nas festividades de final de ano, coma menos, beba menos e procure de uma forma mais satisfatória e mais ampla ter uma vida menos sedentária, né? Só que você mora num prédio, por exemplo, nos andares, sei lá, terceiro, quarto, quinto andar, deixe o elevador de lado pelo menos duas vezes na semana e suba e desça de escada, vá habituando o seu corpo a criar recursos hormonais, ligações mentais, as sinapses, entendendo que, opa, ele está procurando novas fontes para gastar essa energia que está sendo acumulada em forma de gordura, vamos soltar a endorfina, vamos soltar aí substâncias que possam gerar prazer e alegria para que essa ação inicial não morra lá na frente e ele continue porque o nosso organismo, sim, ele conspira a nosso favor nas questões legais e nas questões não tão legais assim. Então, se você quer ter essa renovação, faça isso, não se entregue apenas a uma constituição cultural, de crença, mas estabeleça um método de ação paulatino e na sua capacidade para que realmente o ano novo seja um ano novo e que os anos futuros, vindouros, também se transformem em perspectiva de mudança e renovação porque dessa maneira vocês estarão aproveitando e entendendo o objetivo da reencarnação. O objetivo da reencarnação não é a gente entrar num circuito fechado de repetição de erros, numa falta de perspectiva, numa preguiça, que toma conta de todas as circunstâncias que nos fazem seres humanos. Não, a reencarnação é uma roda viva onde a gente vai aprendendo com os erros e acertos a descobrir maneiras novas de fazer coisas novas. Não é o nosso destino não é a perfeição e a felicidade? Como se chegar a esse estágio sendo o mesmo? Na mesmice, no rotineiro, na falta de movimento em busca de algo novo e de algo interessante? Então, quer um ano novo? Se torne uma pessoa nova, mentalmente, emocionalmente, feche definitivamente a porta do ano que passou, o ano passado, o passado. O passado só deve ser revisitado quando a gente tem a possibilidade de retirar dele alguma coisa que nos auxilie positivamente no presente para que a gente possa começar um futuro que a gente nem tem certeza de que irá acontecer. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. a Deus. Agradecimentos. 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 a Deus. Agradecimentos.